Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje, eu vou repetir pra você. Estou trazendo novos conteúdos espirituais. Nesse exato momento, eu já abri uma reunião espiritual com os meus mentores. Para que eles possam socorrer todos aqueles espíritos que estão necessitando de prece, necessitando de luz. Em fevereiro, vai fazer oito anos que eu estou no YouTube gravando vídeos de orações, de todos os tipos de oração, pra tudo que a pessoa precisa. Então, como eu sigo as orientações dos meus mentores, vocês desculpam o erro de português, tá bom? Porque a gente segura aqui uma energia muito forte. E, de repente, a gente não está preocupado com o português, se sai claro ou não. Tá bom, meu bem? Então, eu estou fazendo esses vídeos para que eu possa ajudar os espíritos que se encontram no sofrimento, na dor, na escuridão. E necessita receber a luz. E eu estou fazendo isso com o Spirit Box. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar para o YouTube, e que vai fazer oito anos em fevereiro, eu parei de atender aqui no meu recinto. Atender presencialmente, parei de fazer as reuniões. Tanto... Por isso que eu me considero uma espiritualista. Então, tanto na Força da Umbanda, como de Allan Kardec. Então, toda semana, eu fazia uma... Tirava um dia para fazer as reuniões de Allan Kardec, né? Também não pode nem se dizer que é exclusiva de Allan Kardec. Porque lá, quando eu era criança... Hoje eu estou com 72 anos, vou fazer em novembro. Então, quando eu era criança, recebia-se ao redor da mesa, pretos velhos, índios, pajés. Entende? Era dessa forma a Umbanda. Não tinha separação Umbanda ou Kardec. Por isso eu me considero espiritualista. Bom, eu sinto na obrigação de dar uma explicação para vocês. Então, hoje, por exemplo, eu vou pedir permissão a Deus, à espiritualidade, aos meus mentores, ao Arcanjo Miguel, aos meus protetores, com a ajuda de todos que aqui se encontram, mentores, amigos, espíritos, sábios e benevolentes, para que o espírito que chegar até aqui nesse recinto, nesse estando de prece e luz de orientação, vão estar sendo direcionados para a luz, para hospitais espirituais. Consegue entender? E... Hoje, eu senti a vontade de ver se vem alguém familiar, um dos meus familiares. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo um teste através desse aparelho Spirit Box. E a outra coisa, que eu não sei editar vídeos. Quem faz isso para mim é minha nora. E, de repente, ela não mora mais aqui na minha cidade. Eu vou estar repetindo o que o espírito passar. Por que eu vou entender o que ele falar ou ela falar? Porque eu tenho vidência, porque eu tenho audição, eu sou médio de incorporação, Eu tenho a graça divina de ter vários níveis de mediunidade. Os espíritos falam no meu ouvido. Então, eu vou estar traduzindo o que, seja qual for o espírito que manifestar. Tá bom, meu bem? Eu peço a todos vocês, se caso vocês gostarem, então, se inscrevam, dê um joinha e vai lá nos comentários e diz pra mim, se você gostou, se você não gostou, tá bom? Então, vai ficar um pouco grande esse vídeo, porque eu estou te dando a você e a todos os meus seguidores o esclarecimento, as orientações de como vai ser, sem legenda, porque eu não tenho como. eu não sei fazer, né? Editar com legenda e tudo. Tá bom, meu bem? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, depois, se eu lembrar, eu falo com vocês. Então, deixa lá nos seus comentários, se você gostou, se vocês preferem que eu continue gravando esse tipo de vídeo, né? Falando, doutrinando e levando com os mestres para o caminho da luz, para os hospitais espirituais. Tá bom, meu bem? Então, vamos aqui ligar, né? O aparelho e, de repente, vamos ver quem já está aqui. Olha, o Espírito disse que está, sim, aqui. Quem é você, meu irmão? Ele está em contato porque está necessitando. Necessitando de aprendizado, e de luz, ele está dizendo. Qual é o seu nome, meu irmão? O seu apelido é Dut? Qual é o seu nome? Victor? Victor? Você não está sozinho aí? Você está com uma mulher? Estou ouvindo a voz de uma mulher? Então, conversa comigo. Fala, para mim, como você está? Muito triste. Está muito triste? Não canta, não canta, não canta, não canta, não canta. Havana, 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 Havana. Sim. Por que você está triste, minha irmã? Está mais, está mais, está mais, está mais, está mais, está mais, está mais. Cansado de sofrer, é isso? Você quer ser ajudado? Sim. Estou entendendo. Chegou mais um irmão? Chama o nome Pablo França? Eu sei, eu sei, eu sei. Está no, está no, está no, está no, está no, está no. Estou a mulher e voz falou comigo e eu não entendi. Pode, né, meu bem? Então, perdoa quem você tiver que perdoar. Por que vocês não subiram, não foram para a luz ainda? Alguém prendendo vocês? Alguém prendendo vocês? Sim Sim Por que que vocês estão aí? Todos presos? Quantos irmãos tem aí juntos? Quantos são? Sim Vocês não estão sozinhos? Enquanto vocês estão Então, meu bem Você está com saudade Da sua mãe E o que você tem a dizer pra ela? Você está dizendo que está vivo? Você não entendeu Que você já faleceu, meu irmão? Meu irmão E todos que estão aí junto Essa irmã Tá enjoado, tá cansado De viver aí nessa escuridão Pra todos vocês Sim Sim Vocês pedem ajuda E ninguém escuta Vocês 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 falam E ninguém ouve vocês Mas vocês tem que entender Que já faleceram Que já faleceram Que já faleceram E pra ganhar a luz Tem que perdoar Você perdoa? Você perdoa? Deixa um recado pra sua mãe Então A moça pediu Pra deixar um recado Pra mãe Esse senhor Também Está pedindo Perdão Pra mãe Pra mãe E agora Estão ele mesmo Ele dizendo Que Deus 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 O Espírito responde É o Supremo E ele tem fé Que vai ser Resgatado Tem uma amiga Qual é o nome Da amiga Qual é o nome Da amiga Dulce Olha Tem a Eli Também Sara Olha Que que é Espírito Nesse estado De luz Mas Mas Vocês Encontram O lugar Certo Que os Mentores Amigos Que aqui Se encontram Vão direcionar Todos vocês E aí Vocês vão Para um hospital Espiritual Para a recuperação Tá bom Sim Um dos espíritos Diz sim Sim O outro Diz que quer E outros Com fé em Deus Eles vão Passar É isso Que tá Falando Aqui E Necessita De luz E paz Muito real Assim Um Vai falando Uma frase O outro Fala outra frase E eu tô Traduzindo Pra vocês No caso Né Porque o que dá Pra entender Que não dá Pra entender Aqui Aí O meu mentor Fala no meu ouvido Tá meu bem Ó Tá falando Você Você É de muita luz Ele aceita e acredita Ele tá dizendo Ele aceita e acredita Ele tá dizendo Aí ó O que que ele diz Está feito Está selado Está feito Está selado Você viu A ligação espiritual O médium Que leva a sério A missão E que tem Esse dom Tem facilidade De captar As energias Né São os espíritos Tá bom Meu bem Você que tá me assistindo Agora eu vou voltar A falar com eles Pronto Quer passar Quer passar Pra luz Ele tá dizendo E Olha O que vale É a luz Sim O que vale É a luz Então eu tenho Que fazer uma pergunta Pra todos vocês Depois eu procuro Esse seu familiar Nesse vídeo Eu não posso Porque fica muito Já está muito grande Né Então o que eu quero Se você tiver que pedir Perdão pra alguém Peça perdão Sim Vocês pedem perdão Sim Vocês perdoa Quem quer que seja Que magoa vocês Tá perdoando Sim Porque olha Eles estão aqui Manda luz Manda luz Manda luz Então eu vou encerrar Né Encerrar Emanando luz espiritual Pra todos vocês Pra que vocês Já começam A ver a luz Dos anjos Dos mentores Amigos Vamos seguir Esses mentores Que estão trazendo A luz Pra vocês E vão Todos vocês Para um Um hospital espiritual Tá bom Com a graça de Deus Eles estão respondendo Outro Responde Eu recebo Então eu Ivete Silva Freitas É o desejo Pra vocês Paz E luz Paz E luz Paz E luz Pra todos Vou fazer oração Por vocês E pra todos Os mentores Que socorreu Vocês Nesse exato Momento Agora eu pergunto Aos meus mentores Aos meus mentores Aos meus mentores Nesse momento Aos meus mentores Espirituais Se todos esses Foram para a luz Passaram para a luz Arcanjo Miguel Gratidão O senhor Vós E toda a vossa Legião de anjo É Responde pra mim Se todos esses espíritos Que eu conversei Foram Para A luz Foi todos Quantos eram Quantos eram Sim Ficaram todos felizes Então eu agradeço A Deus Todos Juntos Eles estão Dizendo Eu agradeço A Deus Todos Meus Protetores Espirituais Que direcionaram Todos Vós Paz E luz Pra todos Vós Meus Irmãos Que permaneçam Na luz Daqui Pra frente Tá bom Eu agradeço A Deus E os meus Mentores Espirituais Gratidão 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 A você A você Arcanjo Daniel Gratidão A você Mentora Deus Abençoe A todos Vocês Gratidão Meus A Amor A A A A A A A A Amém.